Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje compartilhando os perfumes usados da semana. Tem também o esmalte e, claro, uma chegada d'água de cheiro que vai com uma sugestão pra você. Então, espero muito que você goste desse vídeo. Quero começar logo com a Mahogany. E, no caso, eu usei esse perfume aqui, olha, que é uma delícia e é em parceria com a Dani Fernandes. O Free, ele traz à tona aquela percepção doce, frutada. Tem um toquezinho aqui de uva, mesmo não constando na pirâmide, você consegue perceber. Todas as vezes que eu uso, vem à tona essa percepção. Um perfume super gostoso, uma delícia. Se você ainda não conhece, vale muito a pena. É aquele frutado gostoso, sensual, marcante, longe de ser enjoativo. Então, mesmo que você não seja fã dos docinhos, eu acredito que esse aqui vai te agradar bastante. Já tem resíduo dele aqui no canal e eu vou deixar em boas informações o link, tá? Um excelente desempenho. Recomendo muito e não fica atrás de nenhum importado. Então, tá aí a minha dica. Outro perfume que usei, esse, né, é um descontinuado da Natura. Um perfume que já fazia um bom tempo que eu não usava. E acabei, né, tirando do armário, até porque eu tava com vontade, realmente, de usar uma franja mais fresca, mais energizante. Pois, meu, me refiro ao Ecos Capim Limão. Eu acredito que muitos conhecem aqui, outros talvez não. Pois, meu, esse perfume traz à tona, realmente, Capim Limão. Da forma mais natural possível. Um perfume revigorante, fresco, herbal, energizante. Um perfume, realmente, assim, que faz você suspirar e dizer assim, poxa, por que a Natura tirou do catálogo? Muito bom mesmo e eu super recomendo. Ele é um pós-banho. Tem uma fixação em torno de duas, quatro horas, no máximo. Não passa muito disso, pelo menos na minha pele. É uma delícia e eu guardo, assim, as sete chaves, mas eu venho usando, tanto que já tá descendo. Outro perfume que me acompanhou e eu super recomendo é esse aqui, o Umbre. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Aquele floralzão marcante, intenso, traz à tona, também, aquela percepção talcada. É uma francha perfeita para dias amêndoos, dias chuvosos, ambientes climatizados. Usar no calor, em altas temperaturas, poderá te incomodar um pouquinho. É aquele floral, assim, maravilhoso, que chama a atenção, que marca a presença. Olha a cor desse líquido. E ele é bem talcado, tá? Ele realmente traz à tona aquela percepção de maquiagem, então, recomendo. Se você gosta dos clássicos, conheça. E, como eu falei, já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar no botão de informações o link. Esse aqui é o Bossa da Granado. Ah, esse aqui é uma maravilha. O Zé à Noite é um perfume que me agrada, me encanta, traz aquela nota de coco. É uma delícia, é um perfume que representa muito bem o Rio de Janeiro, com alegria, com aquela energia. Então, é uma viagem. Vale muito a pena você conferir também. Eu não recomendo um blight, porque a nota de coco, geralmente, divide opiniões. De qualquer forma, eu recomendo que você conheça, sim. Esse aqui é o Essencial Único. Olha só. A linha Essencial é maravilhosa. Eu vejo que realmente é uma obra-prima. A Natura, a de parabéns, Verônica Gato, enfim. São fragrâncias deliciosas, marcantes também, intensas, porém versáteis. Consegue trazer essa versatilidade que realmente chama muita atenção. O Essencial Único que ele traz é aquela percepção amadeirada, doce. É um perfume super charmoso e compartilhável. Mesmo ele sendo classificado como um perfume feminino, os homens, com certeza, irão amar. Vem da Primacial e é o Antifrágil. O Antifrágil, ele é um perfume frutado. Ele traz essa percepção, né? Doce e tal. Um perfume super alegre, super divertido. Do Primaveril. Esse lado floral dele é muito gostoso também. Eu amo. E é um perfume que pelo menos não remete a nenhum outro. E ele tem um lado frutado que me lembra bala, sabe? Muito bom mesmo. E eu acredito que poderá te encantar. No box de informações eu vou deixar o link da resenha dessa fragrância. Outro perfume que me acompanhou é uma delícia e aos poucos está acabando. Esse aqui é da Vitória Secret. Pois bem, nós temos aqui uma fragrância bem vibrante, bem solar. Traz aqui a nota de EQI. Mas ele é um perfume gourmand. Ele tem uma cremosidade que chama muita atenção. Então, se você gosta de perfumes docinhos, mas docinhos mesmo, com certeza você vai adorar esse aqui. Aquele perfume que também traz sua percepção aveludada, mas esse toque gourmand é muito mais acentuado na minha pele. Esse aqui é o Amo de Salvatore Ferragano. Olha a cor desse líquido. Ele tem a nota de Campari aqui. É um perfume bem intenso também, marcante. Dá pra você usar durante o dia e a noite. Eu uso em qualquer momento, pois assim, a fragrância não chega a me incomodar. E essa nota alcoólica, ela não é tão forte a ponto de causar, sabe, uma enxaqueca, coisa do tipo. Não. Ela é bem moderada. Ele é um perfume frutado. Mas ele também tem um lado floral muito marcante também, docinho. Mas não há umas amadeiradas mais sutis. Ele é um perfume super, super, super equilibrado. Do boticário, o Elysée Succes. Ele traz aquela percepção de uma fragrância amadeirada. Mas também tem esse toquezinho de flores aqui, essa rosa. Deixa esse perfume bem macio, bem aconchegante. Romântico também. O de rosa, uma combinação mais do que perfeita. Um perfume zero açúcar. Particularmente, eu não sinto nada de doce aqui. É um perfume que, particularmente, eu amo muito. Eu sou fã da linha Elysée, eu confesso. Curso demais. E esse aqui é um dos mais diferenciados. E não remete a nenhum outro da linha, tá? Então, se você ainda não conhece, vale muito a pena. Tudo é vendo resenha dele, mas logo, logo sai. Mas tem resenha dele no blog, que eu vou deixar no box de informações o link. Tá bom? Usei também um querido que deixou muita saudade. Muitas pessoas, né? Desejam demais ter esse perfume novamente. Um misto e ou a versão 2012. Esse aqui. E falar dessa fragrância, né? Aquele floral lindo, delicado, romântico. Um perfume que chama a atenção. Rende bons elogios. É aquele perfume que... Você realmente se sente assim, num jardim. Muito, mas muito bem feito. Eu sou fã do Miss Dior. Eu sei que ele já passou por inúmeras reformulações. Mas eu vejo que o Migeo ainda tem o seu glamour, sabe? É impossível você não se apaixonar. É uma linha encantadora. Então tá aqui. Muito fofinho. Outro perfume que eu usei foi esse aqui, da Guerlain. Ah, deixa eu fazer assim. O Idil. Ah, esse perfume aqui eu sou fã. Desejava ter há muito tempo. Porém, eu queria essa versão aqui. Porque como você sabe, os perfumes da Guerlain passaram por uma mudança. Então, eu desejava ter o Idil nessa versão. Que lembra muito o Obelisk da água de cheiro, né? Ele é um perfume super gostoso. Floral. Tem umas nuances amendoadas aqui. Que deixa esse perfume envolvente. Confortável, aconchegante. Macio. Muito bom. Eu sou suspeita porque eu aprecio demais as fragrâncias da Guerlain. É uma casa que eu me identifico bastante. Por mim, eu teria todos. Todos, todos, todos. Ai, muito bom. Se você tiver a oportunidade, conheça o Idil. Eu tenho certeza que você vai vibrar. É um perfume lindo em todos os aspectos. E a cor da semana. No caso, o esmalte. Pois bem. Estou usando o Colorama. E a cor escolhida. Terracota no deserto. É um esmalte que já foi descontinuado. Então, eu não sei se vai ser fácil de você encontrar aí nas lojas e tal. Mas vale muito a pena. Porque traz à tona aquela cor de telha. Sabe? Então, é uma cor muito bonita. Muito bonita. Bem diferente. Eu vou deixar a imagem do esmalte pra você. E essa semana, eu recebi uma caixinha muito especial da Água de Chiro. Pra quem não sabe, o mês de outubro é dedicado ao universo Abicinto. E no caso, eu recebi o Abicinto Poison. Ou Poison. Olha só, que frasco bonito. E aqui está a caixa. Breve vai ter resenha, tá? Nós temos aqui as notas de framboesa, acorde venenoso e patchouli. Então, pra quem conhece o Abicinto tradicional, com certeza vai se apaixonar por esse aqui. Porque realmente é um perfume bem intenso e marcante. Esse lado docinho, frutado, é perceptível na minha pele. Eu sinto muito a framboesa, porque traz esse fundinho adocicado. Mas acredita, esse acorde venenoso é muito misterioso, é muito envolvente. E eu tenho certeza que vai te agradar bastante. Recomendo. Tanto o tradicional quanto esse aqui. Eu acredito que você vai se apaixonar. E esses foram os perfumes usados da semana. Espero muito que você tenha gostado. Deixa nos comentários qual foi o teu perfume de destaque. Se você pintou as unhas, qual foi a cor escolhida. E se você gosta da Água de Chiro, qual o teu perfume marcante, tá bom? Um super abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.